Vem me amar Não controlo quando vou te ver, só penso em te amar Eu não posso ter jeito de esquecer quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer, só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser, que é de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam a tremer de tanto chorar Teu carinho me faz ser mulher, que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer quando vem me amar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Não controlo quando vou te ver, só penso em te amar Eu não posso ter jeito de esquecer quando vem me amar O teu jeito não é um qualquer, só me faz muita vida encontrar Eu adoro o teu jeito de ser, que é de dominar Quando acordo e vejo você em outro lugar Os meus olhos começam a tremer de tanto chorar Teu carinho me faz ser mulher, que precisa quando quer amar Nessa vida só tem prazer quando vem me amar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, esse amor que domina o meu O meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Vem me amar Vem me amar, vem o meu corpo necessita o teu, vale a pena um caso rolar Vem me amar, vem ao meu membro